Fala galera linda do canal Rolocassete, o canal para quem é louco por filmes, hoje vamos falar de um filme que é novidade na Netflix e está em primeiro lugar em alta lá nos tops da Netflix e vocês geralmente gostam desse conteúdo e faz tempo que no canal a gente não fala de filmes da Netflix, não que esse filme seja um filme original da Netflix, é um filme da Fox que a Netflix comprou e a Netflix vai exibir, tem muitos filmes que ela compra e exibe como se fosse o original dela e esse é um deles e vale a pena assistir ou não, vamos falar um pouco de The Woman in the Window ou A Brasileirado, A Mulher na Janela, um filme de suspense sombrio que eles colocam lá de roer as unhas e realmente pode ser que sim. The Woman in the Window vai contar a história de uma mulher que sofre um trauma barra fobia barra doença que é agora fobia, ela tem medo de sair de casa depois de coisas que passaram na vida dela e ela fica enclausurada dentro da sua casa e o único contato que ela tem é David, um inquilino que mora no seu porão e ele é o único contato dela. O cara é uma espécie de faz tudo ali, ajuda nas coisas de casa e consertar ali as coisas daquela casa e essa mulher ela é viciada em filmes, se mexe lá como nós e toma vinho praticamente o dia inteiro e os seus remédios. Essa é a rotina dela ali dentro daquela casa até um certo dia aparecer os vizinhos, então aparece um garoto chamado Itam que faz uma espécie de amizade com ela ali, ela empresta filmes para ele, conversa com ele, depois aparece a mãe que é Johnny Russell e depois que a mãe aparece ela some repentinamente na trama e acontece uma espécie de assassinato e temos que saber quem é ali a pessoa, o assassino no caso. O filme tem referências diretas a filmes como Janela Indiscreta do Hitchcock e Um Corpo que Cai também de Alfred Hitchcock. O filme mostra ela com a câmera ali fazendo cenas bem parecidas, sentadas ali no sofá e espiando os vizinhos. O filme também lembra o recente Paranoia que já era um filme inspirado nesses filmes que falei e é um filme muito bom também. E o filme vai revelando os traumas que ela teve no decorrer do filme e vai trazendo outros personagens para contracenar com ela ali e mostrar o porquê desse problema de agorafobia e se realmente houve o assassinato, quem é o assassino? O papel principal está com M. Adams que está muito bem, é uma M. Adams que você lembra um pouco de coisas maravilhosas como Animais Noturnos que ela fez. Então é uma M. Adams aqui um pouco sombria e você acha legal lembrar dos papéis que ela fez com esse cunho e ela está mandando muito bem. Uma das melhores atrizes da sua geração, ela sabe muito bem fazer um filme de suspense. E o elenco ainda conta com dois grandes nomes que fazem cenas curtas, mas que são parte do elenco principal, que é Gary Oldman, que aparece ali fazendo o pai do Ethan e em alguns momentos sendo um cara agressivo. Então ele vai fazer um papel um pouco forte e você vai conseguir comprar como tudo que você compra que o Gary Oldman faz. E outra que aparece ali e é uma ponta curta é a Julianne Moore, mas quando ela aparece é a coisa mais linda do mundo. Ela consegue fazer cenas muito legais e ela mescla ali um pouco o choro com a alegria, com o sarcasmo em diálogos curtos, mas muito bons. A direção é a de Joe Wright que tenta fazer algumas tomadas abertas assim de longe. Na hora que a Amy Adams está pensando que o cara é assassino e o pessoal está pensando que ela está louca, então tem que deixar ela meio isolada. Ela com medo daquele pessoal que está desconfiando dela. Então o Joe Wright consegue colocar essas telas bem distantes ali dos personagens. Em vários momentos os planos abertos são bem usados e ele faz uma direção maravilhosa. E também trabalhando com um personagem criança ali de 15 anos, ele tem que fazer com que o cara faça o papel do Ethan de uma forma muito boa e ele consegue conduzir essa narrativa. O filme se perde um pouco no roteiro, não é um roteiro tão bem construído assim para o que se esperava, né? Esses filmes suspeitos da Netflix ficam ripadaço, a gente fica esperando muito e às vezes é um pouco abaixo. O filme vale a pena ver porque tem todo aquele jeito da Netflix de fazer filme, então para quem gosta das pegadas da Netflix é um filme fácil e rápido de ver. Então vale a pena conferir Uma Mulher na Janela é a dica de hoje. Valeu galera!